Olá, seja bem-vindo na BAN TV. Eu sou Francisco Velasquez com vocês com mais um episódio de Produção e Performance. Hoje vou mostrar para vocês como automatizar parâmetros no battery 4 através do dom. Bom, eu vou mostrar hoje para vocês uma função bem legal que para quem usa o battery, o battery é a ferramenta de bateria de Native Instruments que todo mundo conhece, para quem não conhece deve dar uma olhada, porque a battery é uma ferramenta bem legal para trabalhar samples de bateria. Ela está super preparada, como vocês veem aqui, com envelopes de volume, de pitch e toda uma série de ferramentas que fazem do battery para mim, eu acho que o samples de bateria mais completo do mercado. Só que ele tem uma peculiaridade que eu vou mostrar aqui para vocês, por se algum de vocês está um pouco confuso nessa função, vamos matar essa dúvida, porque eu acho que é importante saber como a gente pode trabalhar desde o DOW a automação desses parâmetros do battery. Vamos supor, por exemplo, eu tenho aqui, eu fiz um pequeno bombo aqui, simples, básico, para mostrar essa função para vocês, né? Vamos supor que eu quero, digamos, fazer a automação de qualquer coisa, do pitch, de qualquer coisa desse bombo dentro do DOW, né? No caso eu estou usando o BitGrid Studio, ok? Aqui, se a gente coloca o battery e vemos todos os parâmetros que eu posso colocar a automação dele, vemos que a gente tem uma série de números vazios, não tenho nenhum parâmetro visível, ou seja, eu não poderia automatizar nada nesse momento. Por quê? Porque não tenho esses parâmetros ainda visíveis. Então, como é que eu faço para poder fazer a automação de parâmetros do battery? O primeiro que eu tenho que fazer é chegar aqui no plugin do battery, no caso, eu vou fechar essa biblioteca aqui, para que a gente consiga ver mais tranquilo. No caso, o que está soando aqui seria esse kick, né? E vamos supor, por exemplo, vamos colocar esse envelope de volume e vamos colocar, não sei, uma automação, por exemplo, disso aqui, do decay do envelope de volume. Para eu fazer isso, o primeiro que eu tenho que fazer é criar ele dentro, fazer ele visível dentro do DOW. Isso se faz com o botão direito do mouse e aqui você me abre essa função que é Enable Host Automation. No momento que eu ativo essa função, eu vou voltar de novo aonde eu estava, no battery aqui, né? E ele vai me mostrar já o primeiro desses numerinhos, já aqui com decay, e eu posso já diretamente fazer a automação desse parâmetro, ok? É exatamente assim que a gente faz visível esses parâmetros do battery para poder fazer a automação depois deles, ok? Eu posso fazer de várias coisas, por exemplo, não sei, vamos fazer de, por exemplo, do compressor ou dos envios, né? Do envio do delay, por exemplo. Vamos fazer, por exemplo, do envio do delay. Eu chego aqui, de novo, botão direito, fazer visível e já me aparece diretamente esse parâmetro aqui, ok? Qualquer coisa que eu queira fazer a automação do battery dentro do DOW, ok? Eu preciso fazer primeiro o parâmetro visível. Isso é uma coisa que, às vezes, vocês não sabem e fica um pouco perdido na hora de eu entrar aqui, ver tudo o que eu posso fazer a automação. Eu estou trabalhando com battery e eu estou fazendo os meus sons de bateria e falo, beleza, eu quero fazer a automação de qualquer parâmetro daqui, mas aonde que ele está? Então, essa é a função que eu queria mostrar para você. Enable Host Automation. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse conselho. Essa é a forma de fazer a automação de parâmetros do battery dentro do DOW. Eu vou estar disponível para vocês no e-mail que aparece na tela. Até mais, beijos e abraços.